Olá pessoal, para você que está estudando para algum concurso público das carreiras policiais em que a matéria de medicina legal é cobrada, muita atenção a essa dica. Um dos capítulos da medicina legal extremamente relevantes para as nossas provas é a tanatologia forense. A tanatologia forense é o estudo da morte, do cadáver e de suas repercussões na esfera jurídica e social. Um dos pontos da tanatologia forense é a cronotanatognose. Crono, tempo, tantos, morte, gnose, conhecimento. Trata-se em verdade do diagnóstico do tempo de morte por meio do aparecimento gradativo e progressivo dos fenômenos cadavéricos. Temos a situação muito importante dos fenômenos cadavéricos. Vocês devem lembrar que nós temos fenômenos cadavéricos abióticos e transformativos. Nos fenômenos cadavéricos abióticos, nós temos os fenômenos abióticos imediatos, que decorrem da parada das funções vitais e que são apenas sinais de probabilidade e não de certeza de morte. Os sinais de certeza de morte aparecem com o desenvolvimento dos fenômenos cadavéricos consecutivos ou imediatos. Como, por exemplo, a rigidez cadavérica, a perda de temperatura ou resfriamento cadavérico, as manchas de hipostase ou hipóstase e a evaporação ou desidratação cadavérica. E, por fim, nós temos também os fenômenos transformativos, aqueles que transformam a matéria orgânica de forma destrutiva ou de forma conservadora. De forma destrutiva, o nosso principal exemplo é a cutrefação em suas fases, sempre cobradas nas provas. E na forma conservadora, nós temos, por exemplo, a mumificação e a saponificação. Muita atenção a esse tema, tenho certeza que ele vai estar na sua prova. Um beijo, pessoal!